Você, desde menino, praticou alguma coisa nesse sentido? Eu pratiquei, pratiquei, tenho o prazer. Então, meu apelido de Didi, ele vem exatamente do futebol. Eu joguei em Guarulhos, nas principais agremiações de Guarulhos, na AD Guarulhos, que antigamente era Vila das Palmeiras. Joguei... Só um parênteses, você não tem frequentado o Bar do Curão lá? Não, não frequento porque a minha esposa não deixa. Ah, lamentável. A gente tem que... Vou pedir autorização para ela. A gente tem que ser sensato. Autoriza, autoriza ele aí, está só um dia lá. Não, 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 isso é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Isso é muito bom lá no Bar do Curão, a gente vê os amigos. Sem dúvida. E são meus amigos até hoje. Sempre tem lá uma comidinha que eles fazem lá, uma galinhada, uma... Como é que chama? Até semana passada houve o aniversário do Gerson, você foi? Não, do Gerson não foi. Foi o aniversário dele, teve lá uma... Doutor Gerson, nosso colega. É, doutor Gerson, nosso colega. Então, assim, eu não vou por uma questão de opção pessoal. Eu, quando eu me casei, eu disse aos meus colegas, aqueles que a gente frequentava os bairros, juntos, mas eu falei, a partir desse momento eu casei, a minha vida muda, né? Eu não posso continuar levando a minha vida de solteiro. E, então, quer dizer, essa opção de não ir, não ficar nos bares, ou frequentar essas reuniões dos amigos e tudo mais, é uma opção pessoal. A minha mulher é uma pessoa muito boa, até porque ela confia muito em mim também. Sim. Até vamos dizer que, assim, eu acho... Então, é um retiro que eu não vou pedir mais, não. Não, isso. Eu não preciso pedir, porque realmente não há necessidade. Então, assim, além de jogar em Guarulhos, eu tive o privilégio de jogar durante cinco anos em Mogi das Cruzes, no 7 de setembro de Mogi das Cruzes. Ai, que bacana. Eu ganhava, naquela época, 50 cruzeiros por domingo. Eu ganhava mais nos quatro domingos do que no salário da VDO do mês inteiro. Olha só. Então, realmente, tenho saudade daquele tempo, não com saudosismo, com alegria, porque foram momentos na minha vida, joguei na seleção de futebol de salão de Guarulhos, onde o técnico era o saudoso João de Freitas, que faleceu recentemente. Então, quer dizer, eu tenho lembranças da minha juventude, só lembranças boas. O João é um símbolo do esporte. Um símbolo. O João sempre foi. Um grande símbolo. Um grande símbolo. Sempre foi. Nossa, eu tive o privilégio de estar com ele nesses últimos oito anos da vida dele e comemorando todo o mês de setembro o aniversário dele. E o último que nós passamos com ele foi de 84 anos. Em setembro, acho que do ano retrasado, passado. Eu não sei se já faz um ano que ele morreu, eu não lembro agora, mas deve estar completando o ano do falecimento dele. Curtimos muito o João. Ele sempre foi muito amigo de todos. Muitas saudades. Os alunos todos nos reunimos para comemorar o aniversário dele. Ficamos muito bem lembrados agora o nome dele também. Então, tem muitas pessoas. Eu aqui me limito a lembrar de muita gente, porque a gente acaba esquecendo sempre alguém. Mas tem muitas pessoas de Guarulhos que fizeram parte... O João de Frentas ninguém esquece. Fizeram parte da minha vida. Foi o Igor do esporte. O João de Frenta, entre outras coisas, foi o meu treneiro. Maravilha. E diria a parte do Didi assim, vamos dizer assim, de vontade de se divertir, o lazer, os bailes. Você era mais retraído ou você era um pouquinho... Como diziam as pessoas, eu sempre fui um pé de valsa. Frequentei muitos bailes de recreativo, frequentei muitos bailes em São Paulo. Enfim, sempre gostei de dançar, sempre gostei de me divertir, mas nunca precisei me envolver com nada proibido para poder me divertir. Então, graças a Deus, a minha diversão sempre foi. Vou ao baile para dançar. Então, é... E que boas músicas que se tinha para dançar. Só boas músicas. Só boas músicas. Então, assim, o Guarulhos, eu cheguei a tocar em conjunto, eu fui baterista de um conjunto. Ah, puxa, meu. É, fui baterista. Cansamos, cansamos de tocar ali na Sabag, Sociedade Amigos do Bairro de Gopoúva. Tinha uma puxa ali. Não era o tal do... Não é que tinha outro nome, não tinha? Não, é a sociedade mesmo. Sabag era o nome. Não, lá eu ia. Eu não ia naquele outro lá. A minha frustração era não ir naquele outro. Flamenguim. Ah, não, Flamenguim nunca fui. Eu também. Mas eu era louco para ir no Flamenguim. Não, nunca fui. Eu sempre fui. Na associação, eu me lembro. Eu ia. Sabag... Em frente ao posto de gasolina, quase. Aliás, do lado do posto não ir. Do lado do posto. Então, toquei lá há muito tempo. Lá eu fui. É, então... Eu não lembrava desse episódio. É, esse episódio. Eu fui bateria. E o meu irmão foi um dos melhores cantores, sem falsa modéstia, de Guarulhos. Gilson Antônio Fernandes. Ele foi, inclusive, o representante da cidade, naquele programa do Silvio Santos, Cidade contra Cidade. Ah, que legal. Eu também não lembrava disso. Então, são as coisas... Então, nós temos história. Deixa eu falar do outro cidadão que você deve lembrar, que ele morava ali perto da associação. O Calógeras. Calógeras? Era um instrumentista também. Instrumentista, é. É, Calógeras. É. Calógeras morava... Ele morava na rua Cabo Antônio Pereira. Cabo Antônio Pereira. Exatamente. Morava ali. Eu me lembro dele porque... Calógeras. É, que eu conheci no Cine São Francisco, era a sobrinha dele. É, diga-se de passar, você foi um emérito namorador, né? É. Eu acho que... Que a sua esposa não esteja assistindo o programa, né? Ela assiste, ela sabe, eu conto as minhas historinhas, mas era coisa de inocência. É, era época boa, né? Era época muito gostosa. Frequentei muito o Cine São Francisco. Frequentei muito o Cine República, Cine Santo Antônio na Vila Augusta, enfim. Guarulhos, nós tínhamos lugar para ir aos domingos, que hoje... E aonde chegávamos também, não éramos bem recebidos, não tinha rivalidade. Você podia sair aqui do centro, ir para Vila Augusta, onde tive grandes amigos, no bairro da Vila Augusta, Ponte Grande, enfim. Guarulhos era um lugar onde você não podia se divertir sem nenhum problema. Maravilha, Guilherme. É, muito gostoso estar falando. Olha, pessoal, para quem está chegando agora, está nos assistindo aí, estamos aqui com o meu querido amigo, doutor Adilson, mais conhecido como Didi. Eu quero que você decine o seu nome inteiro aí, para o pessoal saber. Meu nome é Adilson Paulo Fernandes. Muito bem. E o Didi, além de ser meu colega advogado, é um grande amigo, inclusive amigo da minha família, é da época da minha irmã mais velha, né? Eu era menininho, ele já frequentava a nossa casa, né? E está aqui falando um pouquinho da trajetória de vida dele e também da nossa cidade de Guarulhos, que esse é o objetivo do nosso programa, Guarulhos de ontem e de hoje. E quem estiver chegando agora, então, estamos falando com o meu querido Didi. Didi, então, voltando mais assim para a sua trajetória, esses momentos da sua... O seu crescimento profissional, tem alguma coisa, assim, que realmente marcou para você? Algum... Você já declinou o nome de um amigo que realmente deu um empurrão para você? Mas, além dele, existe algum outro fato mais pitoresco, alguma coisa mais que realmente marcou para você? Em toda a minha trajetória profissional, a gente teve momentos importantes. Dentro da SICA, foi uma empresa onde eu tive um desenvolvimento profissional bastante grande também, onde a gente conseguiu desenvolver uma linha de produtos no mercado, que ficou marcado por toda a existência dela. Então, o mercado institucional, é o mercado dos grandes utilizadores, onde ninguém dava importância para ele e a SICA foi uma das pioneiras a entrar nesse mercado para atender os grandes consumidores. E nós chegamos a ganhar alguns prêmios, exatamente por essa dedicação da empresa e tudo mais, e que isso ficou marcado. E isso foi notícia e publicações de revistas que enfocavam hotéis, redes de restaurantes industriais, quer dizer, a trajetória profissional, eu me senti, eu me senti como parte importante e parte vivente da criação daquele segmento dentro da indústria. Você hoje, apesar de advogar, você já está aposentado ou não? Eu estou aposentado desde 1998. Eu me aposentei com 49 anos, só que se eu fosse depender do salário do aposentado, ia ser complicado. E graças a Deus a gente tem uma profissão que já foi melhor, a gente sabe disso, todo mundo que está nesse segmento, mas para quem gosta da profissão, porque a advocacia, você tem que amar ela, porque senão você para no meio do caminho. Então, o advogado não é dom, o advogado é amor. O advogado tem que ter amor pela profissão, não só pelo dinheiro. Porque muitas vezes você faz muita coisa de graça, porque vale a pena, porque você está ajudando o ser humano. Então, isso é a advocacia. É a advocacia comercial e a advocacia gratuita, que beneficia pessoas que não têm a possibilidade de contratar um advogado. Exatamente.